Camisas, canecas, mousepads, quadros, actions, figures e outros itens fodásticos com tema de Dragon Ball e outros animes vocês só encontram na Camisas Nostálgicas. Usa o meu cupom pra ganhar desconto aí e o link tá aqui abaixo na descrição do vídeo. Valeu, é nóis! Salve galera, saiyajin, tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e é, hoje, hoje é sexta-feira, hoje é aquele bendito dia que eu sento aqui pra gravar uns 500 vídeos seguidos aqui sem parar. Então é o seguinte, já que eu vou ficar aqui gravando vários e vários vídeos, eu acho que eu não pretendo ficar enrolando, né cara? Então vamos logo aqui de uma vez, game na tela, Dragon Ball Dark Saiyan, ou Dragon Ball Budokai 3, né? Esse aqui que é o mod do Budokai 3 que eu gravei há várias semanas atrás e ontem eu fiz o live aqui desse maravilhoso mod no canal. Na live de ontem eu joguei com alguns personagens, dentre eles o Broa, né? A Broa lendária, nosso querido amigo Broly. Hoje aqui a saga, a incrível saga da Broa lendária, Broly, né? Vamos lá então, Dragon Universe, né? Universo Dragon, enfim, modo história, cara, modo história. Vamos lá então, e é o seguinte, é a saga do Broly é uma saga até que rápida, cara, então talvez esse aqui seja um vídeo que não vai demandar tanta edição da minha parte. É o seguinte, tá aqui o Broly, né? E enfim, cara, eu fiquei até um pouco triste quando eu joguei o modo história com o Broly, porque é basicamente o seguinte, tu vai bater na Videl, no Goten, no Twinks e no Gohan, cara. Tipo, tu vai bater em três caras que não tem nem 1% da metade do teu poder, velho. Por algum motivo, o modo história começa com o Gohan chorando, quer dizer, o Goku, não o Gohan, desculpem, e o nosso amigo Broly putaço. Como vocês já sabem, né, o Broly odeia o Goku só porque o Goku fez ele chorar, velho, tá ligado? É realmente uma coisa absurda. Vamos colocar aqui ódio pelo Kakaroto também, beleza, já equipamos aqui o Broly. E como eu já joguei na live de ontem e já zerei na live de ontem também, né, então vai dar tudo certinho aqui. Cadê o mapa? Tá aqui o mapa. E é isso aí, né, Broly? Vamos lá. E eu vou tentar achar as histórias do dragão na live de ontem, eu consegui fazer os pedidos com o Broly, ok? A grande questão aqui, galera, é achar o radar. Acho que aqui já vai ter uma esfera, com certeza. Acho que já vai ter uma esfera, ó, vamos ver. Aí, ó, viu, ó? É, enfim, já achamos aqui uma esfera. Vamos tentar achar o radar do dragão pra facilitar a nossa busca. Será que tem alguma coisa aqui? A casa do avô do Goku, vamos ver. Vocês lembram daquela famosa frase do Broly? Hum, eu sou um monstro infernal, é? Está enganado, sou o próprio demônio. Então o Broly é o próprio demônio, né? O Broly é muito foda, velho. De novo o Kakaroto aí, ó, Kakaroto, Kakarot. Vamos lá ver o que a gente ganhou. É, isso aqui eu não faço ideia pra que isso aqui sirva. Enfim, cara, achar o radar é uma tarefa tediosa e chata. E a questão aqui é o seguinte. As 7 esferas estão aqui nesse mapa, mas a gente tem que achar as 7 sem passar de saga, cara. Então eu achei aqui o Tânica do Broly, né? Que é... Em Espanhol fica canhão borrador, né? Enfim. Vamos ver aqui na cidade do oeste. Vamos ver o que tem aqui. Olha só o Vegeta, velho. Eu vou lutar contra o Vegeta, cara. Eu não tinha lutado contra o Vegeta na live de ontem, não, gente. Olha só que legal. Então, galera, na live de ontem eu não lutei contra o Vegeta, mano. Olha só que legal. Vou ter uma oportunidade maravilhosa. Vamos lá, então. Peraí, 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 peraí. Peraí, Vegeta. Vamos lá. Toma, devasso. Meteoro gigante, hein, Broly? Vamos lá, cara. Mano, o Broly é muito psicopata, velho. Ah, mano. Por bem pouco. Foi bem pouco mesmo. Eu não consegui completar o ataque, mas tudo bem. Mano, o Broly é muito sádico, bicho. Muito sádico. Vamos lá. Vai pegá-lo, tigre. Vamos tentar. Fazer aqui. As outras técnicas dele. Vocês veem. Vocês podem estar vendo aí que o jogo... Ele está com o gráfico bem polido, né? Tipo, está bem bonito o gráfico, né? Está aquela coisa... Mais brilhosa, vamos dizer assim. Se tu comparar a skin do Broly para a skin do Vegeta... Vem, que a skin do Broly está bem mais brilhosa, cara. Então, está muito bonito mesmo. Segura essa zoeira aí, Vegeta. Muito bem. Eliminamos esse Príncipe Fajuto. Então, cara, muito bom, velho. Porque, assim, na live de ontem, gente, eu não cheguei a lutar contra o Vegeta. Eu acho que eu não vim aqui na cidade do Oeste. Então, a gente acabou fazendo aqui mais uma conquista... Vamos dizer uma conquista nova, né? Fiz uma coisa que eu não tinha feito antes. Aê, mais uma esfera. Achamos a esfera de cinco estrelas, né? O radar, velho, ele está por aqui em algum lugar que eu lembro, mano. O problema é achar. Aê, achei o radar, caramba. Agora é só achar as esferas, galerinha. Vamos lá. A procura das esferas do dragão. Achei uma skill amarela. Isso aqui é o quê? Isso aqui serve para todos os personagens. Eu não faço ideia para que serve isso aqui. Olha só, já tem uma esferinha aqui. Vamos pegar aqui a esfera. Vamos pegar aqui a esfera. Essa esfera está mais ou menos para cá, achei. Opa, mais uma esferinha aqui. Como eu já falei, galera, as sete esferas, elas vão estar exatamente todas aqui nesse mapa. Sem passar de saga. Até porque só é uma saga, né? No caso, essa aqui. Esse aqui é o segundo filme do Broly, gente. Aquele quando ele vem para a terra. E o Gohan já está adulto, entre aspas, vamos dizer assim. Restando apenas uma esfera. Vamos lá, Broly. Vamos achar a última esferinha. Opa, está aqui a esfera. Está aqui a esfera. GG. Agora é só de fazer uma outra história principal do Broly, né? Vamos fazer agora aqui as missões principais. Observem que eu só estou apenas com seis esferas do dragão. E durante a gameplay eu realmente achava que eu estava com as sete. E, ironicamente, ficou faltando a última, né? Que é a de sete estrelas. E eu estava cego durante a gameplay e não percebi isso. E no final não ter pedido. É realmente lamentável. Desculpa aí, Clara. Vamos lá, então, atrás das missões. Por aqui, por aqui, por aqui. Beleza, GG. Chegamos. Central City, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Já é luta, velho. Ah, é contra a Videl. Meu Deus do céu. Até rimou, né, velho? Só que bacana. Ah, Videl. Desculpa aí, mas vou te eliminar bem rápido, querida. Você vai ter que me perdoar, Videl. Mas hoje o Broly está brabo. Hoje a Broly está braba. Vamos lá. A gente não perdoa nem as crianças, nem os menores de idade. Nossa, velho. Tira muito HP, mano. O Broly é muito bruto, mano. Get ready. Ah, eu também sei brincar disso, ó. Eu dei uma de Pikachu, ó. Invertida, tá ligado? Vamos lá, então. Prosseguindo agora com o modo história, né? Agora a gente vai lutar contra o Gohan. Quer dizer, o Goten, eu acho. Não, primeiro é o Trunks. Depois aqui é o Goten. Beleza. Chega de tanto cacaroto, Broly. Chega de tanto cacaroto, velho. Vamos lá. Espera aí que tem... Ó, tem um negocinho brilhando aqui, velho. Vi de longe. Mais uma skill. Isso aqui é verde. O que é? Ah, olha isso aí. É pra mim usar, velho. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Deixa eu ver pra que que serve. Ih, não dá. Não dá porque eu olho pelo cacaroto já tá tomando todo o espaço. Agora a luta contra o Trunks, né? O Kid Trunks, pra ser exato. Vamos lá. Vou lutar contra o meu próprio filho. Olha só meu filhinho aqui. Vou lutar contra... Meu filhinho. Vamos lá. Segura essa zoeira. Eita, Priula. Showtime. Vamos lá então, Trunks. Chega de... Nossa. Quase, hein? Devasso. Eu vou usar a minha investida aqui do Pikachu pra derrotar o Trunks. Ah, cara. Tá difícil pá, hein, Broly. Tá complicado pá, mano. A gente ganhar luta e não upa, velho. O negócio é que tá complications. Beleza, agora a luta é contra o Goten, né? Vamos aqui então. Vamos aqui então. Beleza, montanhas. A saga do Broly é até rápida, se tu for parar pra anotar. Porque, enfim... Basicamente... Como eu posso dizer? É só luta, velho. Não tem nada, praticamente. Vamos lá então, Goten. Deixa eu... Essa zoeira. Eita, Priula. Tá Priula, velho. Vai pegá-lo, Tigre. Ô, louco. Peguei, peguei. Vamos lá. Faz aqui um combo, velho. Faz um combo muito foda. Tá pegado, Tigre. Não, não, não. Cheatou. Cheatou, velho. Ligou o hack contra mim. Pediu pra eu ligar meu hack também. Beleza, né, Goten? Você vai ligar o hack... Ah, mano. Aí não vale, né, velho? Moleque, encheu o HP, mano. Não. Eu vou pegar, amigo. Pra nem saber, não. Devasso. Vamos lá, Broa. Mostra pra ele quem é que manda aqui nessa bagaça. Ah, velho. Perdi a terceira... Cara, eu não vou conseguir fazer nenhum desse durante o vídeo, cara. É realmente lamentável. A moleque transformou de novo, mano. Por que você não morre logo de uma vez aí, hein, amiguinho? Então é isso aí, clã. Vamos lá. Aê, finalmente upei. Ganhei um só pra upar, né? Que maravilha. Nossa, Broa, então, tá no nível... É... 15, parece. Não, não vi direito. Vamos lá. Cadê? Não tô sentindo nenhuma presença, nenhum ki. Ali está. Vai pegá-lo. Vamos lá, então, Gohan. Não tô afim de brincadeira, não, Gohan. É assim, Gohan, que tá... É assim que você faz comigo, Gohan? Assim, Gohan, que você quer fazer comigo mesmo, Gohan? Você vai morrer agora se aprender a deixar de ser Scrotiani. Faça mais que eu agora que eu quero ver. Faça mais que eu agora que eu quero ver, amigo. Era essa peça que a gente tava querendo, né? Olha como o Broly é psicopata, mano. Olha como o Broly é psicopata, velho. Muito massa, mano. Todo mundo destrói a terra, cara. É uma coisa absurda. Todo mundo destrói a terra. É foda demais. É vaso. É vaso. Boa. Aê, ganhamos do Gohanzinho. Derrotamos o Gohan. Só que eu acho que vai ter que lutar contra ele de novo, cara. Mais um level up. Coloca agora no HP. E é GG. Nível 16 agora. Nossa, tem um negócio brilhando aqui, velho. Meu olho tá muito bom hoje. Minha visão hoje tá perfeita. E é money, money, money pra nós. E a última missão tá aqui, novamente, contra o Gohan. Olha só que é perto de uma cidade, né, velho. Você vê que a destruição em massa acontece próximo a uma cidade, velho. Vamos lá, então, derrotar o Gohan. The final battle. The final battle begin. Devasso. Tá pegado, Broly. Peguei primeiro. Peguei primeiro porque nós é roubado, velho. Segura. Segura a zoeirinha aí. Ai, fez dois máximos, só que o meu ainda foi maior, velho. GG. Segura, Gohan. Segura a zoeira, Gohan. Porque nós é psicopata mesmo. Massa demais, velho. Massa demais. Ai, morreu? Então, cara, quantas terras existem, cara? É a segunda que a gente destrói só hoje, só essa semana. O PSYADIN 2. Detalhe, que o Gohan não usa o PSYADIN 2 naquele filme, por algum motivo. Você vê que ele não usa. Ai, não, né, Gohan? O Gohan quer parar meu golpe com a bolinha de energia, velho. É absurdo. Devasso. Ô, louco, Gohan. Você tá bravo comigo? Morre logo de uma vez aí, ó. Bolinha de energia pra finalizar o Gohan. GG, cara. Ganhamos. Então, rapaziada, eu queria que basicamente seja isso. Zeramos o modo história com o Broly de novo, né? Pra quem não viu o live de ontem, eu vou tentar deixar o link aqui na descrição, beleza? Eu fiz vários modos história lá com ele. E basicamente é isso, galera. O Broly é derrotado no final de novo, né? E é simplesmente triste você fazer todas essas missões, zerar com o Broly e no final, mesmo assim, ser derrotado. E no finalzinho a gente consegue desbloquear o Goku criança. E eu não entendi porque eu não consegui fazer os pedidos das esferas do dragão, cara. Mano, eu tinha pegado as sete esferas e não tô conseguindo fazer o pedido. O que que aconteceu? Ah, mano, acho que eu fui trollado, velho. Como eu não peguei todas as esferas, eu só perdi tempo então, né, velho? Meu Deus, mano, na moral, gente, valeu é nóis, tem que gravar mais, né? Falou e tchau.